Alô gente amiga, tudo bem? Numa boa, legal. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala de um homem que apesar de todas as suas tristezas, todos os problemas, todas as tentações, as coisas dando tudo errado, ele resolveu se alegrar no Senhor. Porque ele sabia que Deus tinha uma saída. No final, esse filme acabaria bem. Abacuque, leia na Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículos 17 a 19. Você vai ter ideia mais ou menos de como foi a vida e a oração deste homem num momento tão difícil da sua vida. Não importa se a depressão é longa ou recorrente, a correta decisão frente a este problema deve ser sempre baseada naquilo que você é. E o que você é? Amado por Deus, amado por aquele que pode dar fim a esse sofrimento. Isso é uma atitude. Busque a ajuda de Deus. Ainda que as coisas estejam difíceis, a depressão, a tristeza é um estado. Ela não é permanente, ela vai passar. E enquanto não passa, como você se abrigar de um furacão, se agarre, busque refúgio. E Deus é o refúgio, é o socorro bem presente na hora da angústia. Depressão pode ser também uma arma do diabo plantando mentiras na sua cabeça. Mas por quê? Porque ele é o pai da mentira. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. Buscar a Deus. É descobrir uma nova vida e ter liberdade. Quando você conhece a verdade, o pai da mentira não pode absolutamente nada contra você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.